Tô bolando um daquilo que te deixa louca Se provocando com a raba, vai tirando a roupa Chama as amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga tudo na minha cara Dá umas amigas que sarra gostoso, que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga, rebola e joga tudo na minha cara Rebola e chega pra casa, rapaz e tu sabe de qual No DF já falou, se tu gritar vai ser pior 700 pirocada na top, cê tá sem dó 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 Tu bolando um daquilo que te deixa louca Se provocando com a raba, vai tirando a roupa Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga Rebola e joga tudo na minha cara Chama as amigas que sarra gostoso Que rebola e joga tudo na minha cara Rebola e joga, rebola e joga Rebola e joga tudo na minha cara Bem mulher chega pra cá Que a paz e tu sabe de qual O DF já falou, se tu grita vai ser pior 700 pirocada na topo, cê tá sem dó 700 pirocada na topo, cê tá sem dó 700 pirocada na topo, cê tá sem dó É te sendo espirocada na babu, cê tá sem pra É te sendo espirocada na babu, cê tá sem pra Cosroba CBS, o moral de Caiguara MD, alfa que dita MD, MD